O então terceiro sargento Jorge Tramontim estava no navio Baipendi e lembra uma certa noite de 1942. Ao anoitecer estávamos jantando e fomos surpreendidos com o estrondo e o navio afundando. E eu fui também ao fundo, afundei. E depois voltando à tona me agarei uns destroços, não sei se era o tábua, coisa assim. Colchões, coisa parecida. E mais tarde vendo um barco que estava próximo, nadei em direção a ele. E ao chegar no barquinho, havia dentro dela três pessoas, um soldado e dois marinheiros. E me socorreram. Amigos do Cangaste na Literatura, estamos saindo de Aracaju em direção à região do Mosqueiro, Aruana, Mosqueiro, em busca de uma história incrível, né? Que é sobre os três navios, os três barcos que foram torpedeados. Aqui está Neninho, está a Gabi ali atrás, olha lá. E a gente está aqui na praia, olha. Está aqui. E é isso. Nós vamos primeiro no cemitério, que a gente está voltando aqui. Vamos primeiro no cemitério dos Náufragos. E depois a gente vai até lá o monumento, o cemitério dos Náufragos, o monumento que tem lá no Mosqueiro. E aí a gente vai trazer mais essas informações e deixar aqui na descrição um link de um documentário, que foi feito aqui em Sergipe, sobre esse acontecimento. Lembramos que está acontecendo, já não existia mais cangaço, já que acontece em 1942. Lembrando desse tempo de guerra, né? Está acontecendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ainda está acontecendo. E é um ponto a ser pautado. Eu queria muito que tivesse uma pauta aqui no nosso canal, que falasse um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E falar do nosso estado de Sergipe, num acontecimento como esse, incrível e pouco comentado, né? Aqui em Sergipe, algumas pessoas já me pediram para que nós viéssemos falar, pelo menos mostrar o cemitério e contar um pouquinho essa história. Então, depois da vinheta, a gente traz mais coisas para vocês, viu? Valeu, tchau, tchau e tchau. Amigos do cangaço na literatura, tudo bem com vocês? Ó, nós estamos aqui, estamos aqui, eu acho que aqui já, não sei se aqui já é estância, neninho. Será que é? Hã? Aqui era a caju. E estou aqui para falar um pouquinho só de um acontecimento há 80 anos, hoje 2022, um acontecimento de 1942, muito pouco comentado, e logo após o fim do cangaço. Algumas perguntas que o pessoal me faz, ah, será que algum cangaceiro foi para a Segunda Guerra Mundial? Porque quando o Curisco morre em 40, a Segunda Guerra Mundial já tinha eclodido em 39. Então, queira ou não queira, é bem próximo. Gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, cangaço na literatura, e que vocês continuem acompanhando, assistindo aqui os nossos programas. É um programa extremamente curioso, só quero mostrar mesmo por cima algumas coisas, alguns acontecimentos. No final eu dou uma dica aqui a vocês. Eu estou hoje aqui na presença do livro Sergipe na Rota. Quero mandar um abraço para meu querido amigo Eduardo, Dudu. Dudu, você cara, Dudu é filho de Valmir, um dos grandes personagens históricos aqui do nosso estado de Sergipe, aviador, Valmir, fotógrafo. Em agosto de 1942, vou até ler um pouquinho aqui e mostrar a vocês, três embarcações foram torpedeadas aqui, nesse trecho. Se não me engano, duas semanas antes do Brasil resolver entrar na Segunda Guerra Mundial, com as pracinhas e etc. Pouca gente conhece essa história que está marcada nas páginas aqui dos jornais. Vou ler até um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. O sobrevivente dos navios mercantes, Baipendi, Aníbal Benévolo e Araraquara, que enfrentaram as ondas no começo do dia 15, madrugada de 16 de agosto de 1942. Chegaram às areias da praia de Atalaia, em Aracaju, Abaís em instância, no estado de Sergipe, Mangue Seco, na Bahia. Ou seja, pegando aqui de Atalaia, mesmo aqui, esse trecho todo, até lá vários. Inclusive tem uma tabela mostrando onde cada um, o Baipendi, onde foi, vou mostrar aí na tela. Araraquara, onde ele foi abatido. O Aníbal, o Bagé, o Aníbal, o Benévolo, o Arara e o Itajiba, que é aí justamente. Então, chegaram às areias da Atalaia, em Mangue Seco, na Bahia, completamente esgotados, enfarrapados com sede, chorando vítimas da agressão. Na madrugada do dia 17, o capitão corveta Gentil Homem de Menezes, na época o capitão dos portos Sergipe, procurou o presidente do aeroclube de Sergipe, Walter Batista, e pediu para sobrevoar a próxima barra, para ver se encontrava o navio Aníbal Benévolo, que saiu de Salvador, com destino ao porto de Aracaju. Há um dia, tinha perdido contato e deveria ter chegado. O capitão Gentil imaginava que o barco tivesse sofrido algum tipo de avaria, e ficou à deriva, inclusive, sem um rádio da embarcação, que não dava sinais de funcionamento. Três aviões, o Piper J3, do aeroclube, que na época tinha cinco aeronaves, foram preparados e partiram em voo de formação de esquadrilha, sobre comando de Walter Batista, para observar toda a costa. Dois voaram para o sul, por cima do litoral, enquanto o de Walter voaria mar adentro, considerando a sua maior experiência. Walter estava com o aluno Tennyson Araújo, da soveteria Cinelândia, e voaram mais de 50 quilômetros, da costa até a localizar umas manchas enormes pretas, com um formato de Vitória Régia. Desceu, fez um voo baixo para ver o que era, e encontrou muitos destroços. Entre eles, boiava muita gente, sob gigantescas manchas de óleo, agarrada ao que sobrou do Baipendi e Aníbal Benévolo, junto a muitos corpos. As pessoas lutavam contra as ondas. Os outros dois aviões avistaram também os destroços sobreviventes do navio Araraquara. Voltaram ao aeroclube para comunicar o triste cenário encontrado no mar territorial sergipano, e providenciar socorro. Começava aí uma rápida mobilização dos militares do 28º Batalhão de Caçadores e da Capitania dos Portos para guarnecer a costa sergipana, enquanto médicos e enfermeiros eram acionados para atender os sobreviventes, resgatados pelos aviões do aeroclube de Sergipe. Gente, existem algumas fotografias que eu vou colocando aí na tela para vocês. Baleeira com náufragos do Araraquara, fotografado de um Piper do aeroclube. Barco com mais sobreviventes chega à praia. Exatamente quase a gente está aqui mesmo. Ó, náufrago do Baipendi no momento da chegada à praia em Aracaju. Piper do aeroclube sobrevoando a praia de Abaís, localizado em Baleeira com náufragos. Fota aérea de Aracaju tirada pelo Piper do aeroclube na década de 40. Mancha de óleo no navio, estou perdiado na costa de Sergipe. Destroce dos navios, estou perdiado, deixando pelas ondas e tal. E por aí vai. Piper pousando na praia de Abaís, presta socorro aos náufragos. Você tem Walter Batista, está aí a foto dele. Piloto Valfrindo Resende também, que participou dos voos de socorro. Os corpos foram encontrados, muitos corpos foram encontrados aqui no trecho. Levados, muitos deles foram enterrados. Vou mostrar a vocês onde tem aqui um cemitério. E existe um monumento, mais adiante. Vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem a um documento. Vou deixar dois arquivos. Um texto falando sobre toda essa história aqui, em detalhes pra vocês. Eu não vou passar dias aqui contando. E um documentário, quero mandar um abraço pro meu amigo Didaraújo. Se não me engano foi pro Terra Sergipe, se não me desculpem. Sobre o acontecimento com entrevistas com pessoas, com sobreviventes. E é isso. Valeu gente. E corta. Fantástico. Ó, o cemitério é ali, ó. É, a TNK faz o massa. Hã? Não, só é você fazendo o corte, tá certinho. Tá aqui, ó. Cemitério. Dos náufragos, ó. Aí tá quebrado aqui, mas já dá pra ver o nome. Combatentes. Da Segunda Guerra Mundial. Aqui é o antigo cemitério. Ó. Dizem que já existia outro cemitério antes aqui. Né, no local e os corpos foram trazidos pra cá e enterrados. Vamos também agora lá no monumento aos, aos coisas. É, no monumento que tem logo adiante. E a gente encerra lá. E aí. E aí. Aqui, ó, menininho. Cemitério dos náufragos, dos navios mercantis, Banipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo. Aí está o golpe mais traiçoeiro e terrível. Vibrado contra o coração da nacionalidade. Recursos, tal, tal. Ministério da Marinha, governo do estado. Sudop 1972. Caramba! Araraquara! Obrigado.